Olá pessoal, como vão as coisas? Tudo bem? Então, hoje eu vou dar 5 dicas para você, barbeiro ou barbeira, que está iniciando na profissão. Pessoal, a primeira dica, que eu acho que é a básica, é você saber se comportar perante ao cliente. A forma que você estiver vestido, a forma que você se comporta, até a forma que você fala com o seu cliente, ela tende a passar muito mais sobre você do que você imagina. Imagina comigo, se você for uma consulta médica, e na hora que o médico for te atender, que você chegar no escritório e ele estiver de chinelo, ele estiver de bermuda, não vai passar para você uma imagem negativa? Ah, mas eu não devo usar bermuda? Sim, você deve usar bermuda, não tem problema algum. Porém, na hora que você for fazer um atendimento, a gente precisa entender que certos tipos de hábitos podem influenciar na imagem que o cliente vai ter de você. Então, eu acredito que você não gostaria dessa situação. Ou você, no mínimo, iria reparar caso um médico tivesse de pergunta na hora que eu vou te atender. Existem outras ocasiões para isso, né? Então, essa é a primeira dica, né? Se vestir bem, saber se posicionar em relação a isso. A segunda dica é sobre o que você vai falar com o cliente. A gente tem que entender, primeiramente, que não podemos estudar só sobre corte de cabelo. A gente também tem que estudar sobre o principal, sobre a fonte, né? Não tem como cortar o cabelo se você não conhece sobre o seu cliente. Então, você precisa entender que por trás daquele cabelo existe uma pessoa, existe um ser humano. Qual que é o desejo dele? Às vezes ele gosta de conversar muito, às vezes ele gosta de conversar pouco. Você tem que entender também qual que é o tipo de assunto que ele gosta. Você começa o assunto e coloca o assunto. Se você viu que ele não gostou daquele tipo de assunto, você não vai focar naquele assunto. Você tem que entender também qual que é o perfil do cliente que você está atendendo. Tem um cliente que vem até a barbearia e é um cliente que só quer o corte de cabelo. É um cliente que ele está sempre assim, ó, olhando no relógio. Você corta o cabelo e dá uma olhada no relógio. Por quê? Porque ele é um cliente que o tempo dele vale muito. E ele não coloca, talvez, tanto valor, né? No fato dele estar ali tirando o tempo para ele. Talvez, na concepção dele, é mais importante ele pegar esse tempo dele, por exemplo, para ele ficar lá duas, três, quatro horas num barzinho com os amigos, batendo um papo, do que ele tirar 40 minutos para ele sentar na cadeira e cortar o cabelo dele. Isso é normal, recepção de tempo. Já tem um cliente que gosta de vir até a barbearia para ele poder ter uma experiência. Ele gosta de usar tudo. Ele gosta de terminar o corte de cabelo, se assentar. Se você estiver livre, né, num próximo horário, ele vai querer bater um papo com você. Se o papo estiver bom, ele vai estender a fila porque ele gosta daquela sensação. Ele gosta de lavar o cabelo, ele gosta que você faça tudo sem pressa. Caso você faça alguma coisa para ele e ele perceba que você está fazendo com pressa, ele vai reclamar desse seu atendimento. Vai ficar na cabeça dele ali memorizada. Então, fique atento a isso, ou atenta, né? Esse foi o segundo tópico. Já no terceiro tópico, pessoal, é muito importante também e acontece muito nas barbearias, que é sobre você não conseguir resolver a dor do seu cliente. O que é resolver a dor do seu cliente? Se o cliente for o tempo que o cliente vinha na barbearia só para deixar o cabelo curto. Hoje em dia o cliente quer muito mais do que isso. O cliente quer uma experiência e principalmente, tecnicamente falando, né? Se o cliente veio com uma foto, pegou o celular para você e mostrou, olha, eu quero um corte de cabelo assim. Cara, ele está com uma expectativa que o cabelo dele vai ficar o mais próximo possível daquilo. E aí entra você como profissional. Você tem que ser técnico. Você tem que bater o olho numa foto e ver e falar, olha, esse aqui foi usado uma técnica assim. O tipo de cabelo aqui desse cliente aqui, deixa eu ver aqui, olha, cara, o formato de rosto dele não combina tanto com o seu formato. Ou a textura do cabelo dele também é um pouco diferente do seu. Mas nós iremos chegar o mais próximo possível para poder estar surpreendendo suas expectativas. Isso é você ser profissional. É o cliente, ele sabe que ele não é aquela pessoa da foto. Ele está trazendo para você aquilo como modelo. Mas se você só chega e fala, ah, tudo bem, vamos fazer então. E faz de qualquer jeito aquilo, nem demonstra que você está realmente dentro do problema dele, entendeu? Você precisa demonstrar. Além de você demonstrar para ele, você tem que fazer o possível para realmente esse corte ficar o mais parecido. Você já explicou para ele que ele tem algumas diferenças, ele já sabe disso, porém você já se comprometeu a fazer o seu melhor para ele, tá bom? Então essa daí já é a terceira dica. Já na quarta dica, pessoal, é muito próximo da terceira. É você sempre estar estudando, você estar sempre se preocupando com essa parte do conhecimento. É muito importante, pessoal, em todas as áreas. Não tem essa de você começar a querer cortar cabelo e achar que você vai parar no tempo. Toda profissão, ela evolui. O dentista está sempre fazendo seminários e cursos, o advogado. Eu não sei qual que é a sua clientela, não sei qual que é a sua realidade, não sei qual que é a sua barbearia que você trabalha. Mas pode perguntar aí, todos os profissionais, corretores de imóveis, todo mundo está se mexendo, o mercado é dinâmico. Hoje as pessoas querem um apartamento, amanhã já veio a pandemia, as pessoas começaram a querer casas em condomínios. E assim, o cara tem que estar contínuo de mercado. Ele tem que entender isso. Ele tem que falar, poxa, eu fazia esse marketing, agora já não vai funcionar mais. Então, fique atento, sempre estude, não só sobre cabelo, mas sobre realmente como fazer um melhor atendimento, estude um pouco sobre marketing, abre um pouco mais a cabeça, não foque só em cortar cabelo. O que acontece de resultado da vida de muitas pessoas é feito nos bastidores. Então, abra sua cabeça, abra seu ponto de vista para você aproveitar as oportunidades que podem aparecer. E a última dica, pessoal, que ela não é menos importante, eu acredito que ela seja até a maior dessa importância, é você saber se vender. Como assim se vender, Wagner? Cara, todo mundo, todo profissional liberal, ele está se vendendo. A sua imagem, igual falei na primeira dica, de se vestir bem, de ter um comportamento adequado com o cliente, isso já faz parte do seu próprio marketing. O marketing não é só você pegar aquela foto no corte de cabelo que você fez e postar no seu Instagram, não. Isso é um marketing digital, mas você tem que fazer o marketing da sua vida, cara. Você foi a algum lugar, por exemplo, teve a oportunidade de conhecer uma pessoa nova, você falou para ele sobre a barbearia que você trabalha? Você falou para ele que você é barbeiro? Quantas pessoas novas você conhece em um mês? E quantas vezes você fala para ela que você é barbeiro? Ou que você é barbeira? Quantas pessoas você fez isso? Então isso é um marketing, é mostrar o entusiasmo na sua profissão, mostrar que você gosta realmente do que você faz e falar para as pessoas que você faz aquilo. Pode ser que essa pessoa tende até a ser um cliente seu no futuro, a gente não sabe, né? Agora, se você não falar, existe um ditado muito antigo, que é aquele ditado, quem tem boca vai ramba, né? Então tem que usar a boca, tem que usar a comunicação. Não adianta focar só aqui, né? Esse aqui é o marketing digital? Ótimo, funciona muito bem, mas você tem que fazer o marketing da sua vida. Você vai à padaria, vai tomar um cafezinho? Fala lá para o pessoal na padaria. Não, eu trabalho numa barbearia aqui próximo, né? Se você for no supermercado, fala com o atendente. É, cara, eu estou aqui agora, trabalhando numa barbearia ali próximo, qualquer dia vai lá, né? Isso, eu acredito, que vai ser, assim, as principais dicas para você ter sucesso, ter paciência também, porque nada acontece do dia para a noite. E é isso aí. Peço para você, se você gostou dessas dicas, dá uma comentada aqui, né? Marca aquele seu amigo que é barbeiro, aquela sua amiga que é barbeira também. Talvez essas dicas podem ser valiosas para elas e logo mais eu vou estar soltando mais dicas para vocês por aqui, tá bom? Obrigado por ajuda aí. E aí